Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacobi Caio, primeiro-ministro do governo Lula. Trata-se do ex-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional General Gonçalves Dias. A queda se dá após vazar em um vídeo que aparece o ministro no dia 8 de janeiro chegando na antessala da Presidência da República, ainda enquanto tinha bolsonaristas lá. Ele se explicou, eu vou mostrar o vídeo dele se explicando aqui para vocês. Vamos falar sobre isso, explicar o que aconteceu nesse intenso dia 19, quem assume o lugar do ex-ministro e também trazer aqui a repercussão. Nós temos aí já a Nicolas Ferreira, Carla Zambelli pedindo a prisão do ex-ministro, a Zambelli mentindo. Eu vou explicar, mostrar e desmentir a Zambelli aqui, mas antes quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, antes de falar então da demissão do ministro, é bom frisar que o dia 8 de janeiro está longe aqui de terminar. A oposição que estava pressionando pela CPI, agora parece que realmente vai ter a tal da CPI, o que pode ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Lembrando que lá no começo era o governo quem queria, depois o governo recuou, aí a oposição na ocasião que não queria. Enfim, agora vamos ver então, já que parece que todo mundo quer CPI, em breve teremos. No final trago atualizações sobre ela. Eu que não sou bolsonarista e nem lulista, né? Espero que se apure tudo e puna quem tiver que punir, doa em quem doer. Seja do atual governo, do anterior ou até de quem não faz parte desse governo, não fez parte do outro, mas que tem algum envolvimento ainda não investigado pela PF. É bom lembrar que isso já está sendo investigado e a CPMI, que ela vai ser mista com deputados e senadores, ela tem também um caráter político, serve de palanque, normalmente termina em pizza, mas vamos ver o que que essa vai trazer. Mas aí, o então ministro Gonçalves Dias, do GSI, ficou numa situação muito delicada. Ele que tinha sido convocado para uma audiência numa comissão da Câmara dos Deputados, mas enviou uma nota dizendo que sentiu-se mal e não compareceu. Isso certamente porque ele já buscava uma estratégia para lidar com o vazamento. Lembrando que primeiro veio o vazamento, aí tinha hoje, de todo jeito, já estava convocado e confirmada a presença dele nessa comissão, mas coincidiu desse vazamento ser no mesmo dia ou será que não coincidiu? Será que foi estratégico? Tem muitas especulações por conta desse vazamento. Qual que é a intenção de alguém vazar isso? De todo jeito, gerou já desde cedo uma situação muito delicada, praticamente insustentável, e solta essa nota dizendo que não iria nessa reunião, enfim. Então, tudo isso veio que, contaminando o ambiente, estava realmente uma crítica muito pesada, a oposição explorando tanto o vazamento do vídeo, assim como a ausência dele nessa comissão. Mas antes de falar da demissão, vou mostrar aqui um dos muitos vídeos que estão sendo divulgados aí, que mostra ele circulando lá no Planalto, já com os bolsonaristas tendo ocupado o prédio. É bom destacar. Vamos lá, então, para esse vídeo aqui. Em seguida, eu mostro a explicação do ex-ministro. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. Ele caminha pelo local e tenta abrir algumas portas. O ministro entra no gabinete presidencial. Em seguida, Gonçalves Dias volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à escada, local de saída do prédio. Detalhe, não é bem de saída do prédio. Isso aqui estava, pelo que consta, aqui no terceiro andar. Então, eles tinham que descer para o segundo. O ministro vai explicar que é onde, segundo consta, eles seriam presos, que é onde tinha ali a equipe para fazer a prisão dos invasores. Bom, eu vou deixar o link que tem esse vídeo aqui para quem quiser ver na íntegra. Realmente, tem coisa muito estranha. Tem que ser averiguado, tem que ser investigado. Daqui a pouco eu vou explicar sobre a discussão que se tem do comportamento de alguns que estavam lá já antes, porque o general Heleno era o ministro que ocupava essa pasta no governo Bolsonaro. Não colaborou com a transição. Isso aqui já foi falado desde antes do governo Lula assumir. E ainda quando aconteceu isso aqui no dia 8, tinha bolsonaristas lá que se tinham sido indicados, não tinham dado tempo de fazer a troca de todos eles. Vários já foram demitidos. Mas vamos trazer aqui agora a fala do ministro que me acompanha no canal, sabe que eu sou um crítico profundo de várias ações desse governo. Não passo pano. Mas a gente tem que ser bastante cuidadoso para não sair fazendo julgamentos, entrar em onda de rede social, de sair condenando aqui e ali. Baseado no que foi divulgado das imagens do então ministro, já não é mais. A fala dele aqui me parece bastante ponderada que a ordem cronológica dos fatos, quando você pega o horário em que aparece ele lá sozinho, encaminhando algumas pessoas, tentando abrir algumas portas, observando o que estava acontecendo, realmente a fala dele aqui até esse momento. Se surgir algo novo, aí não tem como concordar com ele. Mas a fala dele aqui não me parece ser desmentida pelas imagens, não. Cheguei no Palácio quando os manifestantes tinham rompido o bloqueio da Polícia Militar na altura do Ministério da Justiça. Polícia Militar que era de responsabilidade do governo do Distrito Federal. Governador Ibanez Rocha e o então secretário de Segurança Pública nos Estados Unidos era o Anderson Tosso, que agora está preso. E aí aquela turba desceu e praticamente invadiu o palácio. A maior parte do pessoal que invadiu o palácio subiu pela rampa. Como o palácio nos seus 360 graus ele é composto por vidro, as pessoas não entraram pelas portas, as pessoas quebraram o vidro. Esse vidro tem 12 milímetros, extremamente vulnerável. Eu entrei no palácio depois que o palácio foi invadido e estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão a prisão no segundo. Então está aí a fala dele e eu tenho lido alguns comentários a respeito que de fato o número de pessoas naquele momento ali naquele andar era insuficiente para tentar você prender, segurar todos eles naquele local até a imagem da CNN mostra um deles tentando conter um mais o outro entregando água e tal. Então realmente tem coisa muito absurda que aconteceu naquele dia ali, tem que averiguar, tem que punir quem tiver que punir, mas cá entre nós o vídeo em si da parte do ministro até agora não me parece tão comprometedor quanto muitos acham e mesmo assim após a reunião que ele teve com o Lula e outros ministros o general Gonçalves Dias pediu demissão me parece que mais para evitar desgaste para o governo que já assumiu com a baixa aprovação se comparado com os outros governos do Lula de lá para cá o governo viu sua aprovação cair, cair muito inclusive nessa semana depois da decisão de Haddad de mexer nas compras de sites chineses decisão que o governo já recuou mas o estrago já foi feito isso aqui afetou muito a imagem pesquisa essa hoje é uma pesquisa muito ruim para o governo Lula então na minha opinião se o governo tivesse forte até acho que o ministro seria mantido mas está fragilizado errando feio na comunicação Lula anda falando pelos cotovelos quase todo dia então não teve outra alternativa a não ser o ministro pedir demissão agora está sendo muito explorada essa questão como eu disse dos infiltrados digamos assim do general Helena que não é uma questão de opinião tinha gente lá que foi do governo Bolsonaro mantida durante o começo o governo Lula e aí a própria Gleis já falou algo nesse sentido de que sim tinha gente que até já saiu não é depois que o vídeo foi divulgado mas no dia seguinte ao dia 8 já foi feito um levantamento alguns nomes já foram levantados e já foram desligados certamente esse desligamento aconteceu também na semana seguinte e deve ser se ainda tiver gente suspeita tem que desligar também e agora quem assume no lugar do general Gonçalo Dias é Capeli número 2 do ministério da justiça amigo e antigo aliado de Flávio Dino ministro da justiça o Capeli foi quem assumiu provisoriamente como interventor lá na segurança pública do Distrito Federal após o afastamento do Torres e atuou muito bem dicas de passagem na ocasião dele conseguiu conter tudo aquilo que estava acontecendo ele vem sendo chamado para apagar incêndios no governo tem obtido o êxito até agora vamos ver como é que vai ser a atuação dele no GSI a oposição que estava pressionando pela CPI mas depois dela não querer lá no começo nos primeiros dias depois do dia 8 quem queria a CPI era o governo aí o Lula falou gente espera aí CPI afeta a agenda vão causar um gasto de energia de atenção que não faz bem aí o governo recuou e a oposição que não queria passou a querer a CPI agora a oposição estava pressionando e agora além de querer a CPI tem bolsonarista famoso querendo a prisão do ex-chefe do GSI Nicolas Ferreira por exemplo foi lá e tweetou o seguinte general pediu demissão agora falta só a prisão Carla Zambelli para não variar mentiu e postou o seguinte ministro GSI do Lula abriu as portas do Planalto no dia 8 isso aqui realmente as imagens mostram o horário que ele chega lá é 16h29 a invasão já tinha acontecido já há um bom tempo aí ela vai dizer que e por este motivo pediremos hoje a prisão preventiva com apreensão do passaporte o antagonista divulga que o deputado Evair de Mello do PP declarou em suas redes sociais que irá pedir a PGR a prisão imediata do ex-ministro do GSI general Gonçalves Dias mas então a gente vai ter essa CPMI pelo que tudo indica aí o governo já está se posicionando a Glaze dizendo que vai defender realmente que essa CPMI seja iniciada por exemplo o Randolfo Rodrigues esse aqui gosta de uma CPI postou o seguinte dia 25 nós é que queremos a leitura desse requerimento de CPMI vamos para essa investigação e vamos com força lembrando que ele é líder do governo no congresso de investigação e comissão de inquérito nós entendemos estamos com vontade de ir para lá estamos com desejo de ter essa investigação Lindenberg Farias que é do PT vice-líder do governo no congresso também se desfavorável diz que essa CPI é o maior tiro no pé dos bolsonaristas olha que eu tendo a concordar com ele bolsonaristas agora estão entusiasmados talvez era só para causar esses gastos para o governo que não queria de jeito nenhum mas quando vê que a coisa vai acontecer olha vamos ter que pensar numa estratégia porque isso aqui eu acho que vai enrolar muitos bolsonaristas mas o Lindenberg continua dizendo que vamos atrás dos financiadores a três deputados que participaram ativamente dos atos no dia 8 estão respondendo ao inquérito do STF o resultado vai ser deputados deles caçados a gente vai pegar os financiadores também bom pessoal então é isso aqui um resumão do que aconteceu envolvendo o GSI neste dia 19 eu vou ficar bastante atento para ver se tem alguma novidade realmente muito importante que sai e se sai uma novidade eu trago para vocês aqui no canal politizando um espaço que luta por um Brasil melhor valeu e até o próximo vídeo quem puder compartilha esse bora trazer mais pessoas para cá até mais gente e até mais gente